Luiz Bala Luiz Bala Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas e me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é por ela que eu estou Em nome de Kaique Pax Intertenimento Vamos embora, bebê O que venho fazer aqui? Se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber Não sou culpado pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se inverter Quando eu toque mais no nome dela não tem nada a ver Suas coisas eu já deixei lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta, escuta, calada e peça e não chora Ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas e me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou 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 E é com ela que eu estou